Estamos de volta com o programa da Comidade. Agora falar de Sazon, Sazon é aquele tempero super especial que está fazendo o maior sucesso. Você que está aí do outro lado sabe que Sazon contém até 11 sabores. É uma seleção de temperos naturais para esses seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E é o custo-benefício. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Gente, você já imaginou que com cada um desses sachês aqui, olha só, cada um desse aqui, você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É, isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, problema não. Porque você pode usar Sazon com outros temperos como um toque final. E neste mês de maio, o Sazon vai premiar você com uma linda mesa de jantar com 4 cadeiras. Quase que não sai, né? Que é uma mesa tão bonita que quase não sai. Uma linda mesa de jantar com 4 cadeiras e esmeralda. Dá uma olhada aí, olha só que show. Basta você continuar enviando sua foto super criativa para o WhatsApp 991841419. Além de você participar do sorteio, claro, de um kit Sazon toda semana. No final do mês, você ainda pode ser o ganhador dessa linda mesa de jantar. Sazon tem 11 sabores para você experimentar. Você pode variar e repetir. Walter, é contigo. São 12 horas e 28 minutos. Uma boa tarde para você que acompanha o programa da comunidade aqui na TV em Tempo. Todos os dias a gente chega aí dentro da sua casa para levar muita informação, muitas dicas. Hoje está aqui com a gente a Miriam e o Paulo Sérgio se conhecendo. E ele falou que mais da metade do caminho já está percorrido. Olha aí o clima romântico. Ele se aproximou mais um pouquinho, né? Se aproximou mais um pouquinho. Parece que o Paulo Sérgio vai pegar na mão da Miriam. Eu acho. Ó, o que eu falei? Parece que estou adivinhando agora. Eu estou adivinhando não, é porque eu conversei com ele. Sabe por quê também? Não dá para adivinhar que todos os dias o rio sobe e desce aqui em Manaus. E ó, um novo alerta do Serviço Geológico do Brasil indica que a cheia do Rio Negro vai ser grande. Mas não deve ser recorde. Vamos conferir na tela. O nível do rio continua subindo. Está 30 centímetros acima da cota máxima. Mas para os especialistas, a cheia deste ano deve ficar abaixo da marca histórica. Então é uma cheia aí dentro da normalidade, que não deve causar grandes transtornos e prejuízos à população ribeirinha. Seja da capital Manaus, como do próprio interior. A previsão é que o nível do rio chegue a 27 metros e 50 centímetros. Teria que chover muito para a gente ter uma variação muito grande do que a gente espera. Por isso que a gente trabalha com essa relativa segurança. Então, a ideia é que provavelmente não vai mudar essa estimativa. Mas a estimativa vai melhorar, sempre melhora com o tempo. O volume de chuvas deve influenciar. Nós estamos na estação de transição, aqui na parte sul da região, da estação chuvosa para seca. Já começou a estação seca na parte sul da região. A preocupação da defesa civil ainda é com as chuvas. Como a gente tem um plano de contingência, a gente está colocando esse plano de contingência em ação. E em cima desse plano de contingência, quando tem um período de chuva, a gente aciona as outras secretarias que estão todas integradas. Mas assim como tem chovido em algumas áreas, em outras a seca ainda afeta comunidades ribeirinhas. Como o estado é muito extenso, nós trabalhamos, de um lado, ainda com as cheias, apesar de estar estabilizado, voltando à normalidade, e a outra parte com a estiagem. Então nós temos dois extremos. O pico máximo da cheia deve ser em junho. Mas já há uma preocupação com a vazante. O rio pode descer mais rápido do que o normal. Eu estava perguntando aqui para o Ivan se a parte sul do Amazonas é lá no rio Madeira, porque eu conheço muitas pessoas lá no rio Madeira, ali em Nova Olinda, Borba, Manicoré, todos esses municípios que pertencem ao Amazonas também, que já é a parte do rio Madeira. Ele está falando aí da cheia do rio Negro, mas o rio Madeira também pertence à parte sul aqui do Amazonas. São 12 horas e 30 minutos. A Márcia... Eu posso falar, Ivan? É um segredo. Eu posso falar? É mole a volta. Então é com você, Márcia Lasmar. Que eu pego! Joga pra mim que eu pego, a paro. E você que está aí do outro lado, pegue sua caderneta do Segredo do Cofre, porque está no ar o Segredo do Cofre. Se alguém em casa aí tem a dica de quais são os números pares que não tem, liguem pra mim que eu estou querendo saber. Porque eu fiquei lá no ouvido do diretor tentando fazer a lavagem cerebral nele, mas ele não caiu na minha lavagem cerebral. O segredo do Cofre é o oferecimento do Manauara Suprimentos de Impressão. Tem Manauara Suprimentos de Impressão no iShopper São José, no Manaus Plaza Shopping, no Milênio, na Leo Vigil do Coelho, que fica lá no centro da cidade, e o Manauara Suprimentos de Impressão. Tem também na WimperDB da Ponta Negra, no Milênio, já falei. Leo Vigil do Coelho, e lá você compra pendrive. Além de você, claro, recarregar os seus cartuchos de toner Cantum, Samsung Brother, e tem um monte de comodidade pra você que tem do outro lado. Quer informações? Ligue 33459155. São José Operário. Olha, esse Cristiano Loureiro é o cara, viu? Ele deu um jeito de botar o Manauara Suprimentos aqui na telinha. Isso é muito difícil. Olha, Rafael, onde eu quero ser desse jeito? Onde eu quero ser assim? São José, alô? Alô? Aí tu não ganha dica, minha caboca. Caboca, tu não ganha dica, filha. Como é teu nome? Carine. Carine, tem que atender o telefone animada, Carine, pra poder ganhar dica. Me dá quatro números aí, vai. 9784. Não acertou! Não fui eu que tentei aqui arromar esse cofre. Deve ter sido o Carlinho. O Carlinho deve ter tentado arromar esse cofre. Aqui. Boa aí? Ok. Manauara Suprimentos de Impressão. Você encontra os seus cartuchos pra recarregar com toner, jato de tinta. E você também pode achar o Dish Cartucho. Ligue pro 3345-9155. Aqui dentro tem um computador com oferecimento do Manauara Suprimentos de Impressão. Eu vou pro Jorge Teixeira. Alô? Não caiu nada de abismo, não. Diz a dica aí. Vamos lá. Diretor, diz a dica. Como é teu nome, caboca? É Pâmela. Pâmela! Pô, Pâmela. Pâmela, tu foi do extremo ao outro, Pâmela. Como é teu nome? Pâmela. Tá, Pâmela. Diretor, vai ter dica pra Pâmela? Eu fico no vazio, Pâmela. Poxa! Diz aí, diretor. Não tem o número 8, Pâmela. Ok, Pâmela? Ok. Não tem o 8. São três números pares e o último número é o número ímpar. Ele já disse, inclusive, qual era o último número. Valendo um computador, vai pra você. Pâmela, um computador da Manoara Suprimentos é contigo. Vai com a boca. 4. 4. 0. 0. 6. 6. 3. 3. E o 0 aparece, minha gente. 0 é número par, viu, minha gente? Vamos lá. Pâmela, quase. Você que tem do outro lado, a gente vai pro rápido intervalo. 12 horas e 34 minutos. Não saia daí que a gente volta já já. E eu vou ficar lá ouvindo a conversa da Miria e do Paulo Sérgio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?